E aí Lêem Caminho Pegar a do monumento Que tá Pegaram Tem muita gente aí mano Peita não não vai não vai Vai estragar o jogo tá nós dois zumbi Não vai vamos nessa aqui distante aqui Na beira do mapa achei uma Achei uma Que tá suça Peguei um Corre Daniel Corre Daniel Essa tá marcada Tu tá indo nela Aham vamos vamos nós dois Opa tem uma bem aqui Que eu acho que eu vou conseguir Tomara que não tenha Jorge No segundo andar Vamos dar um pulinho Ai meu Deus Ai meu Deus Peguei tô de volta meu Parceirote Ó tem gente aqui ó no ping azul Tem gente no ping azul É pra eu cair lá e matar o cara E pra conseguir seringa pra tua Não eu vou pegar essa seringa Tem gente aí em cima de você Tem gente aqui também no ping azul Tem gente nessa casa Peguei voltei Boa Não faço ideia pra onde eu vou Tem gente na casa da azul Azul tá é um só se quiser peitar eu e tu Então vamo lá já que é um só Eu tô de pistola Moleque o gás cuidado Troca de arma pra ver Tu tá muito no gás Ah tá saindo ele ó Correu pra cá Tá correndo Tá correndo Ai cara é um bosta aqui Tem outro aqui Daniel Matei o desgraçado Tô correndo o gás porra Zumbi me panchou Eu carregando Não dá tempo de reloading com o zumbi não mano Não Mas o cara lá mano Botei ele pra Bebe um zumbi Mas você ainda pode ajudar a sua equipe Peguei o inimigo Léo Tá uma tropa de zumbi hein Eu e tu e mais um Pega ele Que isso? Um tiro mata zumbi aonde? Acho que foi só na cara Que isso? É Aquele cara morreu O que eles se endurem? O que eles se lindem? O que eles se lindem? Não dá tempo Você está onde, nego? Eu estou morto. Você está assistindo a minha tela? Sim. Então, eu vou vir aqui. O que é isso? Sim. A gente está assistindo a sua carreira. Melhor aqui. Este é o final, do final de dia. Pode ir Dá pra chegar num pulo Tem essa aqui também Pega logo, mano Não, não, não Vamos mudar Então Então volta Ah, pegaram Pega essa porque tá fechando gás Ah é, vai pro estádio Provavelmente vai uma chuva de zumbi Nessa daí Ui Já pegaram, Vitor Tô vendo aqui, ó Tu vai ter que se malandrão pra pegar essa porque Tem gente dos dois lados Mas se tu cair certo nela Ou então vai pra essas Já estão no gás Já pegaram Já pegaram Todas do gás pegaram Sobrou essa aqui Tá sendo camperada Eu acho que essa é a mais tranquila Talvez esteja Deixa eu dar um zoom aqui no mapa Qual que é o zoom Triângulo Talvez esteja no primeiro andar Ou em frente à casinha Como tu tá no térreo agora Ela tá no alto Ela tá num dos andares Segundo andar, né Vai ter que subir escadinha Vai ter que entrar no predinho Ih, é mua Ela tá no murinho, né Agora eu tenho que conseguir grana Antes de comprar Lá no meio do círculo Melhor você lutear, né, cara Caindo nas áreas vazias Catando o lixo dos outros Melhor você se enfiar Lá no meio do caô agora Uhum Será que o bunker tá aberto? O bunker é por aqui, né Porque sempre sobra coisa, né Ninguém pega tudo É Ah, uma caixa Não, tá fechado Esse bunker abre com cartão Podia dropar dessa caixa Ó, caiu o paraquedas, mano Tu também ouviu? Ó, zumbi Em cima do bunker Em cima do bunker tem zumbi Boa, garote Tu também dá tiro livre quando o zumbi tá perto É, tem que me acostumar com isso Não costumo fazer não Mas agora eu tenho que começar a fazer Sim, a mira A arma mirada gira muito lento Como é que eu subo aqui, moleque? Rápido Aí, ó Vai virando Direitinha Assim Esquerdinha Vai descer agora Vamos ficar aí mesmo no monumento O gás está fechado Vem para a nova zona de seguro Mandei bem, né Uhum Aquele zumbi salvou teu jogo Toma pra aqui Vem aqui Ó, gente ali, ó No trem Ali, o zumbi Olha o céu Reposiciona Ah, galerão Roger, você tem que ir ao lado Foi tu ou foi eu que marquei ping? Estão subindo, Vitor Vem aqui Vem aqui Pega ele, pega ele tá miado Tô descendo devagarzinho We're in the safe zone Chegou? Está aqui, está aqui. Marca aí. Matei. Era um só? Era. É... camisa regata? Era... soldado universal. É, camisa regata. Inimigo 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 inimigo. Chegando, 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 chegando. Voltar pra cima. É tu, né, que tá andando? Tô ouvindo mais passos. Tu e eu que tava pulando. Só corre, corre, corre. O dinheiro ali. Eu tô camperando a escadinha. O dinheiro ali. O dinheiro ali. O dinheiro ali. O dinheiro ali. Ele aqui, ó. O mesmo cara. Equipe iluminada. Acabou com ele. Tem mais. Será que eu preciso chegar lá? Tem mais. O zumbi, Vitor. Matou? Não, ele pegou a colheta e sumiu. Vai voltar. Tô subindo. Pô, só queria atacar com a minha M4. Tô caindo muito bicho, mano. Ó, tem bicho correndo. Aqui, 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 aqui. Paraquedas caindo aqui. Caiu mais um de paraquedas. Contato! Um de 10 para ir. Continue lutando. Morreu? Pula, Vitor. Deixa, deixa, deixa. Pula, Vitor. Gás. Bastão trafando aqui na área. Cuidado com o céu. Gás. Gás está subindo. Ah, morri pro cara das costas, velho. O que é isso? Gás está subindo. Ah, morri pro cara das costas, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem gente ali naquela lupa. Eu tô vendo ele daqui. Tem gente ali naquela lupa. Eu tô vendo ele daqui. Preciso de uma seringa. Ganhei. Ganhei, porra. Peguei a seringa. Tô voltando, mano. Que loucura. Tem gente ali na verdade, você. Ganhei. 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 E você ganhou também, porra. amarelo. Olha a gente aí, cadê a gente? Vai aparecer a gente. Não, porque geralmente tá escrito lá em cima. Mandando ao mesmo, tá 1 em 2? Tu zumbizinho... O Bito subindo, o Zumbi! A pele que é a Bito, boladão. Ih, mano, vou ter que partir já. Também, tô cheio de fome. Tá uma hora boa. A menina já tá pronta pra me buscar ela.